Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eu tô felizão de estar aqui, que você tá com a estrutura do caralho aqui. Ah, é uma sala, né? É, mas ó, do caralho, só essa TV, que tamanho que é isso aqui? É 82. Olha, TV de 82, cara, bonito pra caralho. Estrutura foda. Obrigado. Vendeu bem lá pra turma do Flow, né? Vendeu bem. Você teve que vender, não teve que vender? Tive, mas eu não ganhei um tostão. Como não? Não ganhei um tostão. Como você vende e não ganha? É, ele só não pagar, né? Tá, né? Mas é, cara, é que o Flow não tá em bom momento. O Flow não tá em bom momento. Não, inclusive eu fiz lá o hashtag monetiza Flow. Tu fez o monetiza Flow? Ah, que da hora, mano. É isso aí, monetiza Flow. Você tá louco. Sim, sim. Cara, o que eu mais desejo agora é que o Flow sobreviva e prospere. E que você bombe aqui também. Claro, claro. Óbvio. Mas é que, tipo, eu tô tranquilo, assim. O contrato do Rumble me assegura uma tranquilidade, entendeu? Ah, que isso é bom. E o Flow não. O Flow tá com... Pô, pode ser que eles tenham que demitir 80 pessoas. Não, não pode. Eu acho que seria um absurdo ser consciente. Se for covardia do YouTube que tá tirando a desmonetização... Pois é. ...totamente desproporcional pro erro que eles não cometeram. Que cometeu fui eu. Exato, que já tá fora. Que já tá fora. Que tá seguindo sua vida e tá tudo certo. Já era. Tá bom. Beleza, YouTube? Valeu quando deu. Sim, agora vou bombar outra outra forma. É, tô no Rumble aqui. Tô feliz. E deixa os caras fazerem o trampo dos caras. Os caras tão seguindo a vida deles. Sim, não tem que punir os caras, não. Monetiza a Flow. Monetiza. É isso aí. Rogério, obrigado, cara. Eu que agradeço. Quando quiser falar merda... Tamo aí. Só me chamar que eu venho aí. É isso que eu gosto de fazer. Falar merda. Vamos falar merda. Vamos falar sério. Hoje foi muito sério, né? Foi muito sério pra caramba. Falamos, é. Mas tá bom. Tudo bem. É que eu também... Eu não sou um cara muito engraçado, entendeu? Então, esse ramo de falar merda pra mim... Eu tô aprendendo... Não falar merda que não era pra ser engraçado. Eu sou bom de falar merda que não era pra ser engraçado, mas foi merda. Agora, o ramo de ser engraçado, eu não sou muito bom. Mas não precisa ser engraçado. Não, aqui a gente tá... Como a gente... É isso que eu acho da hora. A gente tava falando fora do ar e a gente só continuou a conversar. É. A gente continuou. É o que eu sou meio que eu sei fazer, assim. Mas é isso. Tipo, não precisa ser... Ah, o comediante tem que falar engraçado e tal. A gente vai falando merda. Mas o dia que você quiser pra gente falar... Fazer só imitação, eu venho aqui e falo... Ah, o boneco de um dia. Ah, 137. Mas também já foi... Todos os podcasts eu já imitei todo mundo. É. É legal não é falar merda? Falar o que tem pra falar. Acho que é legal. As pessoas querem saber quem é o Rogério Morgado. Um mano, né?